e é tremendo, é para você, para mim, para nós, para cada um de nós, a palavra de Deus é atemporal, ela é eterna, ela é imutável, ela é verdadeira, ela é inerrante, ela é infalível, ela é verdadeira, ela revela a pessoa bendita do nosso Senhor, Jesus de Nazaré, tanto é que um dos nomes de Jesus é o Logos de Deus, o Verbo da Vida, a palavra revelada de Deus ao seu e ao meu coração, amém? Então vamos continuar aqui, outro fato muito importante, outro argumento que você pode dar para as pessoas, quando te perguntar, por que você como cristão acredita no Antigo Testamento, na Bíblia? Você vai dizer, através da confirmação dos fatos, além de Jesus crer na palavra de Deus, os apóstolos criam na palavra de Deus, existe confirmação de fatos, por exemplo, há muitos outros fatores que afirmam a inspiração divina do Antigo Testamento, qualquer pessoa que estude a Bíblia com dedicação, deve estar atenta a essas confirmações, e ser capaz de avaliá-las, por exemplo, a confirmação pelos milagres, sim ou não irmãos? Vocês creem que o Antigo Testamento, a palavra de Deus, e o nosso também é claro? A palavra tem o poder de operar milagres? Hoje? Sim, amém. Por exemplo, quantas pessoas já foram curadas, por aquele versículo de Isaías que diz, pelas suas pisaduras com os salários? Quantas pessoas ao longo da história da igreja, creram nesse trecho de Isaías? Tomaram posse dessa palavra, dessa promessa, e foram curados por Deus. Então é outro fato interessante, a confirmação pelos milagres, os milagres realizados pelos profetas de Deus, de Elis, de Eliseu, de vários, Moisés, então nem se fala, né? Coisas extraordinárias, abriram o mar vermelho, colocaram a vara e a vara florescer diante do povo, coisas tremendas, até ela se abrindo, molhia as pessoas que estavam se rebelando, viu uma malada, uma malada não, um monte de codorniz, porque o povo estava com vontade de comer carne. São milagres, né? Que indicam que aqueles homens transmitiram mensagens vindas do Senhor. Amém? Fala comigo, aqueles homens transmitiram mensagens vindas do Senhor. Mensagens vindas do Senhor. É tremendo, eu estava estudando, há um tempo atrás, com os jovens, a vida de Moisés. Características de Moisés, da vida, sua educação, várias coisas, gente, deu nove páginas, escreveu. É uma coisa extraordinária, só tópico, eu não escrevi frases. Só características da vida de Moisés. Nove páginas, dá para fazer, acho que uns dez carmão. Características da vida de Moisés. O homem mais manso que já pisou nessa terra. O que é mansidão na Bíblia? Tremendo, eu aprendi nesse estudo. É você se posicionar em Deus. Não se vingar dos outros. Não se retalhar. Não murmurar. Não reclamar. Não ficar também passivo, mas se posicionar em Deus. Era o que Moisés fazia. Sim ou não? O povo murmurava o que ele fazia? Ele ia para os pés de Deus. O povo se revelava o que ele fazia? Ele ia na tenda do Senhor, se ajoelhava e Deus era respaldado. Se posicionava em quem? Em Deus. Posicionava no Senhor. Se alguém se levantar contra você, você vai lá dar um soco no cara? Você vai lá matar o cara? Você vai lá xingar o cara? Você vai ficar falando mal do cara igual ele fala mal de você? Aí tu entra na filha dele. Ele fez a carnalidade, você está sendo carnal também. Ele foi maturo, você está sendo imaturo também. Em vez de se posicionar no Senhor. Deus fala a mim pertence à vingança. Eu o retribuirei. Deus é o juiz dos seus filhos. Amém? Como a gente gosta de retalhar, de se vingar. Ah, o efeito é retalhar o efeito. Sim ou não? Isso é carnalidade. Um homem mais manso que já habitou nessa terra. Um amigo de Deus. Alguém que viu Deus face a face. Alguém que saía na presença de Deus. Eu nunca vi isso na minha vida. Nos dias de hoje. Tente imaginar um cara que sai da presença de Deus e a glória de Deus era tão grande no rosto de Moisés que tinha que usar um véu. Senão as pessoas ficavam apavoradas com tamanha glória. que brilhavam no rosto de Moisés. Tinha que usar um véu. Coisa tremenda, né? Eu já vi coisas tremendas da glória de Deus. Por exemplo, eu já vi Deus dá dentes de ouro para as pessoas. Houve uma época, né? Quando eu era criança, adolescentezinho. Deus teve um boom, assim, da glória de Deus em várias igrejas, em vários lugares. Eu vi isso. pessoas recebendo a obturação, que se fala, né? Se transformando em obturação de ouro. Numa manifestação da glória de Deus. Eu enegrei várias pessoas. Transformando em ouro branco e ouro dourado mesmo. Uma coisa linda, amigo. Agora, tenta imaginar isso que acontecia com Moisés. Então, são a confirmação pelos milagres. Homens que transmitiram mensagens vindas do... Sempre. Coisa tremenda isso. A confirmação também, pelas profecias. Eu quero que vocês anotem aí. Talvez você não saiba, mas um terço da palavra de Deus, da Bíblia toda, é profecia. Um terço da Bíblia, é profecia. E Mateus 24 diz, Passarão os céus e a terra. Mas as minhas palavras, jamais, passarão. Tudo o que Deus falou, pela boca dos seus profetas. Algumas coisas já cumpriram. Sim ou não? Outras estão se cumprindo hoje, e outras ainda vão se... Cumprir. A palavra de Deus contém centenas de profecias. Um terço da Bíblia, gente. Cerca de 27% da palavra de Deus. Quase um terço, né? É profecia. Muitas delas já cumpriram, tais como, a dispersão do povo judeu. Isso aí foi profetizado. A dispersão do povo judeu. Quando é que foi isso? No ano 70, depois de Cristo. A dispersão do povo judeu. No ano 70, depois de Cristo, o general Tito, entrou em Jerusalém, invadiu ali, cercou Jerusalém, colocou fogo na cidade, milhares de judeus, milhões, né? Diz a história, milhões de judeus morreram ali, um milhão e poucos mil judeus morreram em Jerusalém. E depois desse cerco Israel, em Jerusalém, e destruição do tempo, que era o... o templo ali, Heróis, o Tetraga, é que é o mesmo tempo do tempo de Jesus. A história diz que os judeus foram dispersos por todas as nações do mundo. E até hoje estão espalhados pelo mundo. Sim ou não? Sim. Tem judeus no Brasil, tem judeus em qualquer lugar. E é claro que hoje eles têm uma nação, né? Tem cerca de 15 milhões de pessoas em Israel, em 14, 15 milhões de judeus ali, na terra deles, mas estão ainda espalhados. A dispersão dos judeus foi profetizada na palavra de... de Deus. Pregação do Evangelho por todo mundo. Está acontecendo isso, gente? Sim ou não? Sim. Você vê nem canais de televisão cansando milhares e milhares de pessoas pelo mundo inteiro. Pregação do Evangelho por todo mundo. Foi profetizado na Bíblia. Outras, como a segunda vinda de Cristo, já aconteceu ou não? Não. Sim ou não? Ainda sim. Mas vai acontecer, amados? Sim. Vai acontecer, por hora de Deus. E nós cremos que nós voltaremos com Ele nessa segunda vinda. gente, nós precisamos entender que a segunda vinda de Cristo é uma coisa. O arrebatamento da igreja é outra coisa. Fala comigo. Arrebatamento e segunda vinda. Segunda vinda. Segunda vinda, Jesus virá em glória com os seus anjos e com os seus santos. Em cavalos brancos, em glória, na batalha conhecida como Batalha da Armagedon. Ele vai destruir os seus inimigos e vai implantar na terra o reino milenial. Que vai durar mil anos. Jesus reinando a partir de Jerusalém. A segunda vinda. Ele vai destruir os seus inimigos. Depois do arrebatamento. Isso, depois do arrebatamento. O arrebatamento é antes. A igreja será levada e aí no céu vai acontecer as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, que é dos santos, que é um tribunal de galardões. Não é de mandar para o inferno e para o céu porque você já vai estar no céu sendo premiado, sendo recompensado por aquilo que você fez em nome de Jesus. Tua santidade, a tua consagração a Deus. Aquilo que você fez em prol do reino de Deus. Você vai receber galardões no céu. Amém? Amém. É mesmo isso. Eu tenho uma palavra só sobre isso. Se chama Lançando Coroas. É uma ministração que eu preguei há uns dez anos atrás. Lançando Coroas. Tá bom? Tem que ir para a tesouraria. Eu preguei há muito tempo atrás. Lançando Coroas. Eu falo sobre as coroas galardões que nós receberemos no tribunal de Cristo. Tremendo. muito tempo atrás que eu me escrevi. Tá bom? Vamos lá então. Continuando. A confirmação pelas profecias. Já falei. Desenvolveremos esse assunto com mais detalhes no oitavo capítulo. Que a gente ainda vai abordar mais para frente na lição. Mais para frente. Entretanto, agora desejamos chamar a atenção do leitor para o fato de que as profecias são provas do caráter sobrenatural da Bíblia. Fala comigo. As profecias são provas do caráter sobrenatural da Bíblia. Gente, a Bíblia é extraordinária. As profecias da Bíblia se cumpriram, estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. Passarão os céus e a terra. Mas as minhas palavras jamais passarão. As palavras de Jesus. As palavras dos homens de Deus. Inspirados pelo Espírito Santo. Vão acontecer. Quer você crer ou não? Ah, eu não crer naquilo ali. Por exemplo, tem gente que não acredita na segunda vinda de Jesus. E é isso aí. Vem nas igrejas e tal. Não crer em arrebatamento. Não crer em segunda vinda. Não crer no milênio. Tem alguns grupos cristãos que não acreditam em Jesus. Até porque nós estamos falando de profecias. Então, profecias têm vários posicionamentos teológicos e tal. E nós sabemos que a essência da salvação é a salvação na pessoa de Jesus. Então, existem diferentes posicionamentos teológicos. E nós temos que respeitar a luz. Mas, as profecias provam o caráter sobrenatural da Bíblia. Ok? A razão da sua existência é mostrar que Deus realmente falou a humanidade. Então, as profecias elas revelam isso. Deus falou a humanidade. o cumprimento de uma profecia era uma das maneiras de confirmar que o profeta realmente falara da parte de Deus. Como vemos em Deuteronômio 18, 20 a 22. Abra comigo, isso aqui é importante. Deuteronômio lá no Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, o último dos cinco livros. Deuteronômio 18, 20 a 22. Olha só o que ele fala do profeta. A lei acerca das profecias. Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será o meu nome. Olha que sério esse exercício. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, ou seja, não se cumprir, se suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou, o tal profeta não não tenhas temor dele. Nós vimos agora em 23 de setembro, não é verdade? Um monte de caras falando, você vai voltar a arrebatar minha igreja, né? O xixo na internet aí, terrível, eu vi esse por doce e tal, eu já logo pensei, dá dor aí mesmo que ele não vem nessa data, só para esses caras parar de ser trouxas. Botou data aí mesmo que Deus logo disser e falar, aí mesmo que não bota isso. Porque Deus não contraria a sua palavra, gente. Então, você precisa tomar muito cuidado. Por que vocês acham que o diabo está fazendo isso? Espíritos de engano. A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam espíritos de enganos terríveis, liberados, que se possível enganariam até os eleitos, diz 1 Timóteo 4, e um monte de crente chorando dois dias e diz o Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar. Só que o diabo quer colocar em descrédito a volta de Jesus. O arrebatamento aí você vê essas lorotas todas aí na internet se buchichas de pessoas ganhando milhões de visualizações. Tem gente que faz isso só por causa do dinheiro. Para ganhar visualização, para ficar famoso. só que quando fala uma besteira dessa, o que acontece? Casa cai. Olha como era sério isso aqui em Detranol. Se você falar algo da parte do Senhor e não se concretizar, significa que você é um falso procurou e na antiguidade, no antigo testamento esse cara era apedrejado, era morto. Era morto. Aí talvez você fale, ah, mas hoje a gente não pode fazer isso. Talvez matar fisicamente Deus não esteja fazendo hoje isso. Mas espiritualmente tem muita gente morrendo porque está falando coisas que Deus não disse. Vocês estão entendendo, por isso que a gente sempre aleva aqui na Igreja Básica do Betel, tome cuidado com profecia. Tem mais falso profeta do que verdadeiro profeta. tem verdadeiros profetas? Claro que tem. Deve ser 10% a 20% dos que tem homens de Deus tremendos. Eu já tive experiências tremendas, já fui tradutor de homens de Deus que são profetas, americanos, missionários, já tive experiências tremendas com relação à profecia. Creio no dom da profecia, já recebi palavras profetas, cada um dos meus filhos foi profetizado, creio nas profecias, mas tem muito falso profeta por aí. E crente maduro não tem que ficar correndo atrás da irmã Doquinha, que vai dar uma palavra ao profeta. Irmão, vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar Deus, vai se encher do Espírito Santo, usa a tua inteligência, usa a tua prudência, usa a sabedoria que Deus te deu. Você não pode guiar a tua vida numa profecia, irmão. Amém? A verdadeira profecia, o profeta vai vir na tua direção. Você não vai precisar correr atrás do profeta. O profeta vai vir na tua direção. Por exemplo, eu fui agora num congresso de pastores, tinha 200 e poucos pastores. Adivinha quem foi o primeiro menino que recebeu a profecia? A mulher chegou lá, uma multidão, tinha mil e poucas pessoas no salão, 200 e poucos pastores na frente, ela encostou na minha mão e começou a profetizar cantando. Eu nem vi a talcura fechada adorando. Vocês estão entendendo, gente? O profeta vai vir na tua direção. Foi tremendo o show aí, foi uma criança ali, deu um paláculo tremendo. A gente tem que entender isso. Deus vai enviar o profeta na tua direção. Você não precisa ficar correndo atrás de profecia. você quer a maneira mais segura de ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia. Essa é a maneira mais segura de ouvir a voz de Deus. Peça para Deus falar direto com você. E geralmente uma profecia de Deus não é algo novo que Deus falou através do irmão bam bam bam, não, é algo que Deus já vem falando no teu coração, já vem ministrando em você e aí aquele profeta só vem para confirmar que Deus já vem falando no teu coração. E só vem autenticar, legitimar, selar aquilo que Deus já vem falando no teu coração. Amém? Tremendo, tremendo. Começou a ministrar cantando, depois veio o marido pegou na minha mão também, começou a cantar, profetizar, eu fico arrepiado, só de lembrar. Foi tremendo. Rodrigo chorando do meu lado, olhando para ele. É tremendo. quando é Deus que não vai atrás, Deus manda a pessoa para me falar com você. Tremendo. E só ministrou em cinco pessoas. Eu fui no estímulo. O que é isso? Tremendo.